A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira é a principal lei orientadora dos estados, municípios e instituições de ensino do país. Assinada após a Constituição de 1988, momento de redemocratização do Brasil, configurou um novo contexto na educação brasileira. Também chamada Lei 9.394-96, garante o direito ao acesso à educação de qualidade para toda a população. Estabelece o dever do governo, dos estados e municípios com a educação gratuita. A LDB organiza o sistema educativo, através da divisão de responsabilidades entre a educação infantil, a educação básica e o ensino superior. Prioriza a gestão democrática, que envolve a participação da comunidade, dos estudantes, professores, gestores e famílias, que fazem da escola um lugar único. A LDB organiza o sistema educativo, trazemos uma